Tchup 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 t Prota e brota pro bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelho ok, maquiagem ok, a unha tá ok Prota e brota pro bailão pro desespero do seu ex Prota e brota pro bailão pro desespero do seu ex E brota pro bailão pro desespero do seu ex Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma com uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma com uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma com uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Leve o show quando você gosta pra sua festa Entre em contato com 65-9232-0429